Música Linfan X80 VIP 18-19 com apenas 14... 221 km rodados, olha que mercadoria, que filé meu amigo De lugares, essa aqui, você leva a Batiguel, leva o Coringa, leva o Pinguim Leva 29 mil reais, eu tenho por enquanto no Linfan Quem dá mais? É o Colombo de Esteio, Rio Grande do Sul 69 mil reais de oferta por enquanto, 69, 69 mil Tá filé, hein? Que bonita 69 mil reais de oferta por enquanto É o lote número 8, Linfan X80 VIP 18-19 69 mil reais eu tenho por enquanto e quem dá mais? 69 mil reais de oferta, não mais 69 mil reais de oferta, não mais Lote número 8, 70, 71 também É a Sandra Ruda de Sombra, Londres Mandando oferta, Sandra Dutra Sandra Ruda E 2 é do Colombo de Esteio, Rio Grande do Sul 72 mil reais de oferta por enquanto 72, quem dá mais? 72, eu tenho 72 de oferta Não mais, Sandra Ruda Dutra, cadê você? 72 mil reais de oferta por enquanto Lote número 8, Linfan 18-19 Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim Tchan, tchan, foi Batman É pegadinha, né? 73, eu tenho a da Sandra Ruda de Sombra, Londres Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz, Batman É a Santa Júlia aí É o Luffy, 0, 2, 10, mandando oferta 74 mil reais eu tenho por enquanto e quem dá mais? É o lote número 8, do Linfan X80 18-19 Cadê a Sandra Ruda? Cadê o Colombo? Luffy mandando oferta de 74 mil Não mais, 74 eu tenho de oferta por enquanto no Linfan E vou acolher como lance condicional Doni uma 74 mil reais de oferta por enquanto 74 mil E se não mais é condicional Doni duas E cinco 75 é do Colombo de Esteio, Rio Grande do Sul 76 eu tenho 76 eu tenho de Júnior aí 76 eu tenho de oferta por enquanto é condicional Doni uma 76 mil reais de oferta por enquanto Não, ainda não É não E se não mais, tô pegando o condicional Doni duas 76 mil reais de oferta Se ninguém mais E sete e oito Entrou mais uma briga É Omar Glorioso mandando Agora é o Colombo 78 mil reais eu tenho 78 Quem dá mais? Tá chegando 78 mil reais de oferta por enquanto É o lote número 8, Linfan X80 78 mil reais de oferta por enquanto E se não mais por enquanto é condicional Doni uma Tá chegando Quem dá mais? Quem dá mais? 78 eu tenho E nove 79 eu tenho do Lúcio de Júnior aí 79 mil reais de oferta por enquanto 79 79 eu tenho condicional Doni uma Cadê o Colombo? Cadê o Mar... ... ... Maravilhoso? 79 eu tenho 79 79 eu tenho 79 E se não mais eu vou acolher como condicional Doni duas e 79... 79, se ninguém mais, é condicional 79 mil reais, olha que beleza. 10 é o lote, Corolla Altis 2.0 Flex 12.10, tá na tela? Charles, 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 e que apê, Charles? Como é que você está vendo toda essa palhaçada, Charles? Deu seu parecer, por gentileza? O que você me diz disso, Charles? Isso é culpa da Batiguel, meu. Eu não tenho culpa de nada disso, hein, Charles? Isso é isso, tá aí, Corolla Altis 2.13 com Manuel e tudo, meu. Aê, 39 mil reais eu tenho no Corolla e quem dá mais, 39 mil reais a oferta por enquanto, 39, 39 por enquanto, 39 mil, 39 eu tenho, 39, 9, 9, 39, 9, 39, 9, 39, 9, 9, 39, 9, 9, 39, 9. É o banque do leilão, meu amigo. R$3,9 eu tenho, é o Pastor André manda oferta, 39 eu tenho, ninguém mais, é o lote número 10, Corolla. Corolla. Está lá, Pastor André de Guagulhos. R$39.000 de oferta por enquanto, não mais, 39 eu tenho de oferta por enquanto, tem manual, Olha lá, manual. Olha que filé, vem com o manual. R$39.000 eu tenho por enquanto no Corolla. Ninguém mais. Batman, trinta e nove eu tenho Pode vender, Robin Autorizado em vender Dole uma, trinta e nove mil reais Eu tenho por enquanto de comagulhos E se não mais eu vou vender R$500,00 Trinta e nove e quinhentos de Santa Bárbara Dole uma, trinta e nove e quinhentos eu tenho E se não mais eu vou vender Dole duas, pode dar dole uma se quiser É, não tem problema De trinta e nove mil e quinhentos reais Eu tenho de Santa Bárbara do Oeste Se ninguém mais, trinta e nove e quinhentos Não mais? É, é venda Quinze o lote Jeta, dois mil e seis e sete É sinistrado É sinistro É meu amigo É sinistrado, consto crivo de sinistrado Eu tenho uma oferta De quatorze mil e seiscentos reais Eu tenho oferta por enquanto no Jeta Quatorze e seis eu tenho por enquanto De Limeira, quatorze e seiscentos Eu tenho por enquanto e quem dá mais Aí, tem um raspado aqui do lateral Tem, né? Na porta também É pra esquentar, porque tá começando a ficar frio, viu? Tá lá Quatorze mil e seiscentos reais De oferta no Jeta É o lote número quinze Fala, Cabral Alô, Cabral Quatorze e seis eu tenho E se não mais eu vou vender Do Liuma Cê ri, né? Quatorze e seis eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Do Limeira Quatorze e oito é de Limeira Quatorze e oito eu tenho Eu vou vender Do Liuma Quatorze e oito centos eu tenho de ouro Enquanto Pode dar Do Liuma, Edmilson Quatorze e oito eu tenho Se não mais eu vou vender É de Arassatuba Quinze mil é de Limeira Quinze, quinze mil Quinze, quinze mil Do Liuma Quinze mil reais eu tenho de oferta Por enquanto quinze mil E se não mais eu vou vender Do Liuma E quinze mil reais Oferta de Limeira Se ninguém mais Quinze mil E dois E quatro Quinze e quatro Ele tá aí, hein? Do Liuma Quinze e quatrocentos Eu tenho por enquanto quinze e quatro E se não mais eu vou vender Do Liuma Do Liuma E quinze mil e quatrocentos reais Se ninguém mais Quinze e quatrocentos E seis Quinze e seis Edição Vicente Do Liuma Quinze e seiscentos Eu tenho quinze e seis É oferta E se não mais eu vou vender Do Liuma E quinze mil e seiscentos reais Se ninguém mais Quinze e seiscentos E oito Quinze e oito é da nossa turma Do Liuma É sinistro Quinze e oito eu tenho Vou vender Do Liuma Do Liuma E quinze mil e oitocentos reais Da nossa turma Se ninguém mais Quinze e oito centos É venda É, meu Meu Jão Lote número dezoito Tá na tela Suzuki É, meu É, quinze e seis É, quinze e leilão Rema E rema 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 Remador Tem o Batman remando aí, não? Tem um bate-remo Tem um bate-remo Por gentileza Um bate-bolt Pra nós aqui Uma bate-angula Gôndola Tem bate-gôndola Bate-gôndola Arruma uma bate-gôndola Pra gente, por favor Lote no É, o Cabral O Cabral vai zoar pra caramba Ó, o Gagá, meu Quero ver essa dupla no funk Já chegou o funk aqui, meu Calma, calma, calma É, de farroupilha O festa por enquanto Ah lá Trinta e cinco mil reais Eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? Trinta e cinco eu tenho É, de farroupilha, meu Ô, louco Rio Grande do Sul Por enquanto Trinta e cinco e quinhentos Eu tenho Trinta e cinco e quinhentos E quinhentos Trinta e cinco e quinhentos E quinhentos E quinhentos E quinhentos Olha o funk Trinta e cinco e quinhentos E quinhentos E quinhentos E quinhentos Eu tenho Não mais Trinta e cinco mil e quinhentos Oferta por enquanto E se não mais Estou pegando o condicional Dois e uma Trinta e seis e quinhentos Eu tenho Alô, senhor do bom fim Quarenta Quarenta mil reais Eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? Rema E rema Rema Remador Quarenta e quinhentos Eu tenho Quarenta mil e quinhentos De oferta por enquanto Não mais Quarenta mil e quinhentos Oferta Rema Tchutchu Quarenta e um mil reais Oferta Quem dá mais? Quarenta e um Eu tenho de oferta por enquanto Quarenta e um mil reais Eu tenho Não mais Quarenta e um Rema Olha o Rema Quarenta e um mil e quinhentos Oferta por enquanto Não mais Quarenta e dois mil Eu tenho Olha o Bass Imagina vocês desse jeito Na capote dois 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 Rapaz Rapaz Bota em cima da mesa Lá que você vai ver Quarenta e dois mil e quinhentos Ai Um litro de uísque Você vai ver Você vai ver só O que que rola Vem Quarenta e dois Olha lá Rafael Neoneto Ai 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 Quarenta e dois mil e quinhentos Eu tenho É Batman Olha que diferença Como era gente Era magrinho Olha lá Você vê Esse cabelinho teu de lado Era uma coisa mais chique do mundo Santo cabelinho Batman Santo cabelinho Ei E você tinha roupa azul ainda Hein Batman Olha lá É que o preto é básico O preto esconde um pouco O corpinho gordo Um abraço William Real De Londrina Paraná Ai 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 Quarenta e dois mil e quinhentos Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais Quarenta e dois mil e quinhentos Eu tenho Dá mais E se não mais Estou pegando o condicional Dole uma Quarenta e dois mil e quinhentos Eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Estou pegando o condicional Dole duas E quarenta e dois mil e quinhentos reais E se não mais É condicional Vinte e um lote Focus Titânio automático Dois ponto zero Quatorze e quinze Quatorze e quinze Tá na passarela Lá vem ela Que nave hein meu Bonito tomovinho Do Mateuzinho Cadê o Mateuzinho O Rony Tá lá O Rony Cadê o Mateuzinho Ô louco O incremento é de quinhentos e quinhentos Tem Manuel Tem Manuel Manoel Vem com o Manuel e tudo Focus Titânio Quatorze e quinze Eu tenho uma oferta É de São Gotar Do Minas Gerais Trinta e um mil e quinhentos reais É oferta por enquanto Trinta e um e quinhentos Tem um raspadinho aqui Do lado direito Na lateral E no para-choque traseiro Trinta e um mil e quinhentos reais É oferta e quem dá mais Trinta e um e quinhentos eu tenho É o Matador Doze de São Gotardo Trinta e um mil e quinhentos eu tenho E dois Trinta e dois É de Itu Trinta e dois eu tenho Trinta e dois É oferta por enquanto Trinta e dois e dois Trinta e dois eu tenho Trinta e dois eu tenho E vou vender Dole uma Trinta e dois mil reais Eu tenho por enquanto É de Itu E se não mais Eu vou vender Dole duas E quinhentos Trinta e dois e quinhentos eu tenho De São Gotardo Minas Gerais Dole uma Trinta e dois e quinhentos eu tenho É do Brasil É do Brasil É do Brasil